Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Cara, eu quero nesse vídeo mandar um abraço pra todo o pessoal aí de Portugal que acompanha o canal Jaziel Calisto aqui no YouTube. E eu tô aqui com uma lembrancinha, cara, de um grande brother das antigas, Pedro Elias e Larissa. Esse casal, eles vivem hoje em Portugal, eles têm uma empresa de turismo lá, né? Então o Pedro veio de Portugal visitar o Brasil e me trouxe essa lembrancinha aqui, cara. Olha que bacana, é um skate, um chaveirinho e ele é um abridor de garrafa, cara. Olha que beleza. Quer ver os caras vêm falar que eu tô roubando o fingerboard também? E ele me mandou também, ele disse que achou a minha cara, essas meias da Marvel. Essa aqui é do... ah, do... do Iron Man, do Homem de Ferro. Oh, essa aqui é bacana, eu gostei dessa aqui, cara, com o escudo do Capitão América, ó. Capitão América. E essa aqui, Capitão América. Faltou uma meia do Homem-Aranha pra ficar completo. Mas, muito obrigado, eu tô achando que o Pedro, eu acho que o Pedro andou assistindo alguns vídeos meus e andou reparando que eu tô sempre usando a mesma meia furada. Se você estiver indo pra Portugal e não sabe onde ficar, né, o que visitar, eu vou deixar o link da empresa do Pedro e da Larissa aqui na descrição e aí você entra em contato com eles, que eles vão te dar todo o suporte, toda a orientação, tá certo? Bom, como o sol resolveu aparecer hoje, eu decidi, claro, ir pra pista, não perder essa chance. E lá eu descobri que a gente pode se divertir muito com um cone. Confira as imagens aí. Tô vendo um cone ali, ó, você consegue enxergar aqui? Olha lá o cone. Eu vou colocar esse cone aqui e ver se eu consigo saltar ele de grebe. É segurar de método e varar ele. Não é muito baixo não, cara, tem até uma certa altura. Deixa eu ir lá pegar aí. Olha aí. Hã? Hã? Vou tentar saltar esse cone aqui de grebe. De olho, cara, é certeza que eu salto no olho. Agora, de grebe, eu não sei. Bom, vamos fazer o aquecimento então? Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, não. Não. Se continuar assim, não vai dar pra soltar esse cone, não. Nem tem como, vou ter que pôr realmente muito impulso pra subir, pra conseguir soltar esse cone aí. Mais uma. Vamos lá. Vai dar não. No way, no way, no way. Não vai dar, cara. Tá muito fraco, tá muito baixo. Tá começando a aquecer. Eu tô sentindo que tá mais leve. Tá fluindo mais. Um pouco mais de impulso. Pressão na puxada. Vai dar certo. Tá indo, hein? Tá indo. Agora vai com o seu círculo. Vai dobrar pra trás do joelho aqui, ó. Cara, a sensação é muito boa. Sabe aquela sensação de que o tempo não passou? O mesmo sentimento que eu tinha lá em 1989, cara. Transportando agora pra 2017. Engraçado que naquele tempo, na década de 80, a gente assistia aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço e pensava, cara, o mundo vai acabar quando chegar o ano 2000. É engraçado lembrar disso, porque a gente tá em 2017. Inclusive, parece que tinha um pessoal dizendo que o mundo ia acabar essa semana, não era? Começou com a torcer, cara. É isso aqui, ó. E não assim. Certo? Você que vai tentar aí, observa bem como é que deve ser feito. Manobra legal, cara, ó. Métode na transição, muito divertido. E emocionante. Agora é tentar saltar o cone, né, como prometido. Vamos ver se dá pra saltar esse cone aí de grebe. Será? Será? Eita. Vamos ver. Vamos ver. Cara, o psicológico fica abalado. Você chega perto assim, cara, parece que não vai. Trava. Eu entendo que o pessoal quer saltar alguma coisa de olho e não consegue. Ó, sem isso aqui eu venho lá, dou o aéreo normal de grebe. Se o pessoal colocasse aqui na frente, cara, o psicológico te bloqueou. Não é possível. Ó, vai dar. Tô sentindo que agora vai, cara. Tô sentindo que agora vai, cara. Clic SOFIA Tô sentindo que vai, cara. Tem que passar a luta para enfrentar mesmo. E aí, por exemplo, em cada vez as mãos não esquecem. Tô sentindo que ela vai, cara. Tô sentindo que ela vai, cara. Claro que é uma meta mais simples, mais básica pra mim Talvez não seja básica pra você Mas pra mim é É isso que eu falo sempre Você tem que começar com metas Que sejam básicas pra você Que seja aquilo que é fundamental pra você Aquilo que você sabe que é capaz Mas que no momento não está conseguindo Foi bem divertido mesmo Foi bem bacana Consegui o que eu queria Cumprir a meta que era varar aquele cone Já saindo de grebe Já saindo de método Consegui contorcer ali um tweak there Consegui contorcer o método Não contorcer o método como eu queria Que era esticar bem o corpo pra frente As pernas pra trás Isso eu não consegui ainda Mas posso tentar, vou treinando até conseguir Fica muito bonito Aquela plasticidade do corpo Do movimento ali assim Muito legal Inclusive me lembro de uma revista que eu tinha De um álbum, na verdade, de figurinhas Um álbum chamado Skating Onde o Mauro Mureta dava um método Assim, esticadão Outro cara também que mandava um método Assim, esticadão Que eu me recordo aqui Era o Renato Copim Aquelas ramponas assim São Bernardo Campo O cara vinha, segurava Esticava assim e voltava Então eu pude relembrar esses momentos Não consegui fazer um método Tão estiloso quanto os caras Mas foi o meu método Foi o que eu pude fazer E foi muito legal Foi muito divertido Bom, eu quero deixar você com mais O Alimento para o Pensamento Fernando Pessoa Livro do Desassossego Página 471 Não tínhamos época Nem propósito Toda a finalidade das coisas E dos seres Ficaram-nos à porta Daquele paraíso De ausência Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra você E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau